Para o time do Náutico, para a batida, Marco Antônio, bola por cima, vai chegando perigosamente, o toque de cabeça, Agenor! E o chute na sequência para fora! Tiago Alves subiu no quinto andar para tocar de cabeça, na ponta dos dedos, Agenor fez uma grande defesa, olha só! Grande defesa do Agenor! Mais uma vez o lance! E que defesa, hein, do Agenor! Aí vem o Náutico, mais um cruzamento, Agenor, um desvio! Gol! Do Náutico! O árbitro está apontando para o centro do campo, a torcida está comemorando, os jogadores do esporte reclamaram de um desvio com a mão! A indecisão do árbitro da partida! Veja de novo, cruzamento de Eric! Chiva é quem aparece no meio do caminho, leve desvio com a ponta dos dedos! Com a mão esquerda, ele desvia, ele manda para o gol! Por isso a reclamação, o árbitro está indeciso, ainda não tomou uma decisão final, está chamando ali o Tiago Alves, cartão amarelo para o jogador do Náutico! Demorou um pouquinho para decidir, né? Houve um momento de indefinição ali do árbitro da partida e do assistente! A bola está na área do esporte, vai ser movimentada pelo Agenor! Está aí mais uma vez, nenhuma dúvida! Foi com a mão, foi com um leve toque com os dedos da mão esquerda do Chiva! Demorou, mas a decisão foi acertada! O colombiano Reinaldo Lênis! Difícil aí a situação do Lênis! E o esporte chega com o Rodrigo! Ajeitou para o Paulo Henrique e saiu o Tiago Cardoso! Em cima do goleiro do Náutico! Aí o Dudu Demor tem que se defender um pouco mais! Eric recebeu do David! Passou bonito, passou lotado o Caio! Tocou para o meio, buscava o lance com o David e é pênalti! De Rodrigo em David e é pênalti para o Náutico! 28 minutos de jogo, pênalti para o Náutico aqui na Ilha do Retiro! Aí está o lance! Apontou para a bola o Rodrigo! Wilson Souza, o lance é seu! Olha, Rembrandt, apesar de ele ter apontado para a bola, mas ele pega o pé do David! Portanto, penalidade bem marcada! E o José Walsh estava muito próximo da jogada! Apesar de fora da sua posição, mal colocado, mas ele acerta na penalidade! Autorizou o árbitro! Vai bater de pé esquerdo o Eric e bateu para o gol! Gol! Gol do Náutico! Erick! Erick! Aos 29 minutos, goleiro para um lado, bola para o outro! Erick! Faz o segundo dele no Campeonato Pernambucano, o primeiro do Náutico no jogo! O Náutico sai na frente! Está dizendo ali! É ele quem manda! Olha lá! Apontou! Aqui sou eu! Aqui sou eu! Erick ainda provocou a galera rubro-negra! 30 minutos agora! 1 a 0! Sai na frente o Náutico! Na frente do Everton Páscoa, tocou para a grande área! Raul Prata cruzou! Thiago Alves tirou de cabeça! Voltou para o Raul Prata na área! Mais um cruzamento! Neto Moura! Gol! Gol do Esporte! Neto Moura! Empatou o jogo aos 38 minutos do primeiro tempo! Tirou a camisa! Parece emocionado! Raul Prata cruzou! Thiago Alves afastou! Mas a bola voltou para a área do Náutico! Raul cruzou de novo! Aí mérito do Neto Moura, né? Que a frente do João Ananias conseguiu dominar! E girou bonito! Tocou! Fora do alcance do Thiago Cardoso! Para deixar tudo igual aqui na Ilha do Retiro! Neto Moura! Comemora o gol! Emocionado! Tirou a camisa! Punido com o cartão amarelo por isso! Tudo igual no clássico, Cabral Neto! Movimentação do sistema defensivo rubro negro! Vem bola por cima! Passou para o Rodrigo Souza! Chegou para o Manuel Agenor! Grande defesa do Agenor! Apareceu bem de novo o goleiro do esporte! Fez uma intervenção muito legal no primeiro tempo! E é essa aí no comecinho do segundo! No chutaço do Manuel! Escorregou mesmo assim, conseguiu o toque! Chegou para o Dudu, ajeitou, bateu o Dudu! Tiro de meta! A bola bateu na rede pelo lado de fora! Encontrou espaço para a finalização! A menta, Dudu! Boa oportunidade teve o time do Náutico! Olha aí o espaço! E apareceu o chute! Beijou ali a trave, né? Olha lá! Pegou no lado! A parte lateral da trave e saiu! No clássico dos clássicos! A arrancada de Matheus Ferraz! André ajeitou o Fábio! Chegou batendo para o gol! Pegou firme Tiago Cardoso! O primeiro momento mais perigoso do esporte neste segundo tempo! Chute da entrada da área do Fábio! Juninho! Boa! A bola do Juninho caiu para o Fábio! Chute de pé esquerdo! E o árbitro marca pênalti para o esporte! A tentativa do Fábio que foi lá pediu para o André bater! Pediu para bater! Cartão amarelo para o Rodrigo Souza! Pênalti para o esporte! Aos 42! Olha a festa que faz a torcedora! Olha a alegria! O chute do Fábio! A bola bateu na mão direita do Manuel! O árbitro correu para a marca do pênalti! Para apontar e marcar o pênalti para o time do esporte! O Wilson Souza! Não houve mão, Rebrando! Ele erra! Porque a bola tem que ter a distância e a velocidade! As duas coisas estavam próximas ali! Então não tinha como o jogador do Náutico, Manuel, tirar a sua mão da trajetória ali! Portanto, errou o árbitro ali! Tiago Cardoso contra André! André contra Tiago Cardoso aos 44 do segundo tempo! A oportunidade para o esporte virar! André partiu! Paradinha de André! O chute para a defesa de Tiago Cardoso! Tiago Cardoso defendeu o pênalti cobrado por André!